O governo do Amazonas ainda não se manifestou oficialmente sobre o encaminhamento de uma proposta de reforma previdenciária à Assembleia Legislativa. Mas a movimentação no cenário político já começou. 36.500 aposentados no Estado são beneficiários do Amazonprev e o número não para de crescer. De olho no aumento dessa parcela da população é que vários políticos do Amazonas já falam sobre a reforma previdenciária do Estado. O deputado federal Marcelo Ramos é a favor da medida. O governo precisa tomar providências para aprovação de uma reforma da Previdência Estadual, nos termos que o governo avaliar em conjunto com o seu corpo técnico. O assunto voltou a ganhar destaque na semana passada. Durante a visita à capital do Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro aconselhou o governador Wilson Lima a encaminhar uma proposta à Assembleia Legislativa. Com uma reforma da Previdência Nacional aprovada esse ano no Congresso não inclui estados e municípios, uma proposta de bem da Constituição paralela foi desenvolvida. O texto ainda está no Senado e só depois segue para a Câmara. Ao que tudo indica, deve demorar para ser aprovado. Por isso, a ideia é que cada Assembleia discuta logo a questão de forma local. Até agora, o governo do Amazonas não se posicionou de forma oficial sobre a medida. Mas, nos bastidores, a movimentação é grande. O deputado Marcelo acredita que a reforma é complicada, mas necessária. Ele foi presidente da Comissão Especial sobre o assunto no Congresso e dá umas dicas aos deputados estaduais. Primeiro, porque no Amazonas o governo faz um subsídio indireto da Previdência, porque a contribuição patronal é muito alta. O governo contribui com 22% do salário de cada trabalhador para a Previdência. Segundo, porque nós ainda não temos problemas na Previdência do Amazonas, porque o fundo previdenciário é novo. Mas, com a mudança do perfil etário brasileiro e do perfil etário do amazonense, em pouco tempo nós vamos ter problema lá. E terceiro, porque o Banco Mundial tem condicionado os seus financiamentos, a sua garantia de recursos para investimentos, a aprovação de reformas da Previdência. Em conversa com Bolsonaro, o governador Wilson Lima revelou que o rombo na Previdência do Estado é de 1,2 bilhão e tem tendência de aumentar com a modificação do perfil etário dos futuros aposentados. Atualmente, são 55 mil servidores públicos ativos no Estado. Agora vamos falar sobre saúde. Cresceu o número de pessoas infectadas com o vírus HIV aqui no Amazonas. Uma nova forma de prevenção tem chamado a atenção. O número de pessoas diagnosticadas com o vírus aumentou. Foram 1.867 novos casos em 2018. Este ano, só até o mês de setembro, 1.137 pacientes testaram positivo para o HIV. O resultado desses novos casos diagnosticados é também resultado da nossa maior oferta de testes rápidos na rede de saúde. E o método iniciado em 2018 tem prometido boas chances na prevenção à contração do HIV. Durante o tratamento, a pessoa toma um comprimido desse remédio por dia e fica praticamente imune à infecção do vírus. A PrEP, Profilexia de Pré-Exposição, é um método de prevenção ao HIV ofertado na Fundação de Medicina Tropical. Além do remédio, existe todo um acompanhamento a quem faz o tratamento. Por ser um medicamento caro, só está disponível para alguns grupos. Que são gays, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e casais soros diferentes. Quando uma pessoa tem um vírus e a outra não, que se relacionam. Então essas pessoas, a partir de alguns critérios, podem vir procurar o serviço do ambulatório da Fundação Medicina Tropical. Bruno participa do PrEP há um ano e meio. Para ele, o serviço veio para somar. Mas ressaltou que os outros métodos de prevenção não podem ser esquecidos. Então é preciso combinar. É mais um método de segurança que a gente precisa entender e precisa localizar. Porque é necessário, mais uma vez, falar de testagem trimestralmente. É necessário fazer o bom uso desses antirretrovirais para que a gente sinta seguro e faça um sexo ainda mais seguro. E terminou o mês passado a segunda campanha de vacinação Amazonas sem febre aftosa. O produtor que ainda não vacinou o gado, é bom ficar atento às informações da Agência de Defesa Agropecuária do Amazonas. Patrícia de Paula. A campanha de vacinação contra a febre aftosa acontece duas vezes por ano em alguns municípios aqui do estado. No mês de maio e no mês de novembro. Aconteceu agora a campanha e finalizou no dia 30 de novembro. Só que até o dia 15 de dezembro, todos os produtores, eles têm que vir aqui à sede da ADAF para mostrar que realmente foi feita essa vacinação e também para constar o número do gado que foi vacinado. Bom, quem não fizer isso e quem também não vacinou o seu gado, também é bom aparecer aqui na sede da ADAF, que fica na CEPROR, aqui na sede, bem pertinho aqui da Ubra, no bairro do Japiim. Porque a vacina custa em torno de R$ 1,50. E aquele que não vacinou o gado pode pagar até uma multa de R$ 40,00 por cabeça de gado. Então é bom ficar bem atento. O telefone está no seu vídeo, você pode entrar em contato com a ADAF e saber quais são os próximos passos que você tem que fazer para quem não vacinou o gado, para quem tem que fazer qual o processo. Ok, Patrícia, obrigado. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou o envio de 180 homens da Força Nacional para a terra indígena Vale do Javari, que se estende pelo território dos municípios de Atalaia do Norte e Jaguará, perdão, Guajará, na região do Alto Solimões. A decisão está publicada nesta edição, deste dia de hoje, do Diário Oficial da União. Os homens da Força Nacional vão garantir a segurança de indígenas e servidores que trabalham na base flutuante da Fundação Nacional do Índio, na confluência dos rios Ituí e Itacoaí. O prazo dessa missão é de 180 dias e vai até junho de 2020. E agora você vê um giro de ocorrências policiais no nosso Giro de Notícias. Thomas Cavalcante, de 35 anos, foi morto com 11 tiros na madrugada desta quarta-feira. O homicídio aconteceu no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Quatro homens armados invadiram a casa de Thomas por volta da uma e meia da madrugada. A polícia procura identificar o homem que, nesta terça-feira, roubou o celular de um estudante de 13 anos que estava na unidade de saúde do bairro Morro da Liberdade. Ele enganou a criança afirmando que precisava do celular para fazer uma ligação de urgência. E um jovem de 17 anos foi detido nesta madrugada por uma guarnição da polícia militar. Ele portava 50 gramas de maconha skunk e quatro trouxinhas de cocaína. O infrator foi detido no bairro Lagoa Azul, na zona norte, quando tentava fugir da abordagem policial. E você vai ver a seguir. O jornalista Roberto Cabrini lança hoje, em Manaus, o livro No Rastro da Notícia. O evento acontece daqui a pouquinho na Livraria Saraiva, do Shopping Manauara, 19h30. Agora são 18h35min, olha, faltando uma hora. Essas são imagens ao vivo da movimentação na biblioteca. Já, já a gente volta.